Música Qual é o teu nome, Buziano? Nélio Nélio de que? Nélio Pereira da Costa O senhor tem quantos anos, seu Nélio? Sete e quatro Sete e quatro? Isso, de 1942 É Buziano? Buziano da gema Da gema? Da gema do ovo Sempre viveu da pesca? Sempre dá pesca, é o tomar E agora tá com barco de turismo? Isso, a gente brinca aqui Agora é só pra brincar Agora que a vida já passou Quem que ganha demais? A pesca ou o turismo? A pesca Eu não vou botar o plástico, né? Eu posso se desfazer da minha profissão Isso É verdade, Léo? É E como é que era Buziano na tua infância E como é Buziano agora? Agora Buzio virou uma cidade E antes era roça, né? A gente ia pra praia Pelo um trilho, pelo mato Até sair na praia, né? Agora a Brigitte Bardot veio em Buzio E levantou Buzio Eu sou da época que ela pescou comigo Foi? Pescou comigo Em todas as praias de Buzio Ela ia pescar com os pescadores No bom terreno A rede de praia Tinha a praia As canoas de rede E cada dia uma praia era de um pescador Assim como era do meu pai Era de outros pais, né? Cada dia um pescador pescava numa praia E depois da emancipação, Buzio melhorou ou piorou? Melhorou mais Hein? Melhorou Buzio com a emancipação melhorou? Melhorou muito Opa, tá batendo aí no outro lado Melhorou sim E o que que melhorou? Tudo, né? Nós dependíamos de Cabo Frio Agora não dependemos mais de Cabo Frio A gente só temos vida própria em Buzio, né? Buzio Buzio tem vida própria E Mirim, fez um bom trabalho quando ele assumiu a prefeitura, o primeiro prefeito? Ótimo O primeiro trabalho foi muito bom É? Porque pegou puro, sem nada E o que tem ainda foi ele que deixou Certo? Posso usar tua entrevista na internet? Oi? Posso usar tua entrevista na internet? Claro Pode É nóis mesmo, né? Seis pescador Alguém pode subir o morro da igreja pra descer o santo? Pra continuar a profissão? Pra continuar a festa? Conseguem fazer isso pra mim? Aqui já tem dois, Fernando, obrigado, só vocês mesmo Os que falam mal de vocês são os melhores Pô, você vai ter uma procura? Vai te pegar ali agora, rapaz Agora a gente vai aqui Tá aí, bate a foto e bota lá Lógico Tchau 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 Tchau